Temos o favoritismo da nossa parte, mas o Sporting joga em casa. Sabemos que vai ser duríssimo, difícil e muito jogo. E sabemos que o Sporting ainda nos vai dar a vitória de mão beijada. Por isso vai ser um bom confronto. É assim que Hugo Laurentino antevê o jogo com o Sporting. Um verdadeiro teste à invencibilidade do futebol clube do Porto. Que aconteça o que acontecer, será sempre líder isolado do campeonato. Agora qualquer equipa quer ganhar ao Porto, não é? Mas se nós tivermos a primeira derrota lá, isso não implica nada. Continuamos ao mesmo em primeiro lugar. E o nosso grande objetivo é voltar agora, acabar esta fase normal em primeiro, para termos vantagem no play-off, visto que este ano o campeonato é de outra forma. termina em faccional e termina em play-off. Isto não decide nada. O jogo de amanhã decide sim o fator casa no jogo do play-off. E nós queremos também tentar manter a nossa invencibilidade. E é claro que as equipas agora para a frente, cada vez que a gente vencemos mais jogos, o objetivo deles é sempre tentar ganhar o Porto e tentar quebrar essa invencibilidade. Para os menos familiarizados com o tema play-off, isso significa que no final da fase regular se cruzam as primeiras oito equipas por ordem de classificação, sendo que a melhor posicionada tem vantagem no fator casa. É verdade que o play-off este ano faz com que as equipas enfrentem, olhem para o campeonato de outra maneira. Porque não vai este ano, de certeza a equipa mais regular durante o ano pode não ser campeã. Que acho que é um modo injusto. Um vencedor, um campeão nacional, devia ser uma equipa regular e não ser decidido no mês decidir o campeão. Mas foi a forma que decidiram, é a forma que nós temos que jogar e se Deus quiser vamos ganhar. O Sporting foi uma das equipas que surpreendeu este ano ao cair na teia dos Mai, que venceu por cinco em casa do adversário. Hugo Laurentino acredita que o passado não influencia o presente e explica o porquê. A equipa do Sporting é uma equipa muito idêntica nos últimos três, quatro anos. Mantém os mesmos jogadores. Acrescentou este ano o Spínola, que jogava connosco, e o Bosco. Pronto, ficou uma equipa talvez mais coesa. Mas o Sporting continua a manter o mesmo estilo de jogo. Um jogo muito rápido no contra-golo, muito rápido no contra-ataque e depois muito organizada no ataque. Em termos defensivos, todos os jogadores sabem o que é que têm que fazer. E penso que está muito bem organizada a equipa. E nós já, claro, nós temos as nossas armas para poder ultrapassar cada situação que o Sporting nos meter à frente. E tanto em termos defensivos como atacante. Ausente nos últimos 15 minutos, abertos à comunicação social, Hugo Laurentino fez treino específico de ginásio, no treino que antecedeu a viagem para a Almada. O jogo no pavilhão Ginásio Clube do Sul é esta quarta-feira, às nove da noite. Frente a frente, primeiro e segundo classificados. O Futebol Clube do Porto tem a melhor defesa até ao momento. O Sporting está em segundo lugar no que toca aos ataques mais concretizadores.